Um pastor adventista que me escuta, se desejar fazer um debate público gravado com os discípulos do profeta Cacol Felipe Aceito para dizer que todas as igrejas que você vê nessa rua Presbiteriana do Brasil, Testemunha de Jeová, Presbiteriana Renovada Catedral das Assembleias dos Teus, Adventista, Igreja Batista não pertence ao Senhor Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto